Música Encontra-se aberto o edital de chamamento 2013 para a apresentação de projetos artísticos culturais no teatro do SESI Piracicaba. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro. Fátima, qual é o objetivo do edital? Bom, o edital local tem o objetivo de proporcionar aos grupos de teatro, de música, de Piracicaba e região, um espaço para a apresentação dos seus trabalhos. E também tem o objetivo de mostrar à população o que é feito no interior. Vale ressaltar também que tem uma distância mínima do SESI, né? Sim, sim. Como é edital local, quer favorecer mesmo os grupos que sejam mais dessa região, então nós temos até 250 quilômetros de Piracicaba. Então, o grupo tem que ser sediado em uma cidade até 250 quilômetros. Lembrar que o grupo tem que ser representado por uma pessoa jurídica que não obrigatoriamente precisa ter essa distância à pessoa jurídica, mas o grupo tem que ser sediado numa cidade próxima à Piracicaba. E os critérios de avaliação e seleção? Nós temos os critérios da qualidade artística, a qualidade técnica e as adequações do espetáculo ou do show ao nosso espaço. Então, a gente tenta esse olhar mesmo, porque trabalhar com grupos profissionais, então nós trabalhamos com artistas profissionais e com esse olhar mesmo, procurando o que de melhor é feito no interior. E onde os interessados podem encontrar mais informações? Podem ligar para a gente, 19-3403-5928. Então, Fátima, eu gostaria que você deixasse um convite para que os grupos participem dessa iniciativa que valoriza a cultura aqui da cidade. É, nós temos que lembrar que são mais, são 20 teatros do SESI no interior, que estão com esses editais abertos, mais outros espaços do SESI, que também estão abrindo para espetáculos com espaços alternativos. E que é importante a participação desses grupos, para que a gente fortaleça esse projeto, e que a gente tenha cada vez mais a participação dos grupos da região dentro do SESI. Porque muitas vezes os grupos falam, olha, a gente não tem oportunidade. Então, essa é uma grande oportunidade para os grupos de teatro, de dança, circo, música, apresentarem seus trabalhos dentro do Teatro do SESI. Informou Carol Beraldo, para o Boletim Acontece Unimap.